Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de hemicoreia hiperglicêmica não cetótica. Alguns pacientes diabéticos, principalmente diabetes tipo 2, eles podem fazer hiperglicemias em altos níveis, sem fazer cetose, e alguns casos apresentam, então, movimentos anômalos na metade do corpo. E nesses casos você pode detectar alterações nos núcleos da base, que na tomografia computadorizada fica levemente hiperdensa. Observe aqui a hiperdensidade no núcleo lentiforme à direita, compare com o esquerdo, e um pouquinho na cabeça do núcleo caudado também. Veja que os núcleos da base, o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, eles são levemente mais hiperdensos comparado com a substância branca, isso é normal. Só que aqui ele está muito mais hiperdenso do que o habitual. Então, essa é a imagem típica da hemicoreia hiperglicêmica não cetótica. Observe aqui na reconstrução MPR no plano coronal, você vê nitidamente que os núcleos da base à direita estão mais hiperdensos em relação ao lado esquerdo. Na reconstrução MPR no plano sagital, você vê nitidamente a hiperdensidade. Veja que não é aquela hiperdensidade de hemorragia nem de calcificação. Aqui é o núcleo normal e aqui é o núcleo mais hiperdenso. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar esse caso típico de hemicoreia hiperglicêmica não cetótica. Obrigado e até o próximo vídeo.